Senhor meu Deus Quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de Tuas mãos No céu azul de estrelas pontilhado O Teu poder mostrando a criação Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Quão grande és Tu, quão grande és Tu Quando avagar nas matas e florestas O passareiro alegro sua cantar Olhando os montes, falhos e campinas Em tudo fez o Teu poder sem parar Quanto medito em Teu amor tão grande Teu Filho dando ao mundo pra salvar Na cruz vertendo o Seu precioso sangue Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és Tu 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 Obrigado.